Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no canal Saing Road em Forza Horizon 5. Bom pessoal, vamos fazer uma gameplay aí, tá? Pra vocês aí, aqui do festival, tá? Pra conseguir esse link em CO02HB aqui, tá? Nós estamos fazendo essa busca da perfeição. Tá difícil pessoal de pegar um time aí e completar. Se a gente completar, foi uma boa sorte aí que tivemos no jogo, tá? Então, eu tô com o Lexus, aí o Track Edition, né? E eu vou correr com esse carro mesmo, tá, pessoal? Só vamos aguardar aí dar o tempo pra ele montar o time. As vezes por causa da conexão demora um pouquinho, as vezes é rápido, tudo isso varia, né pessoal? Vamos lá. Vamos aceitar aqui. Vamos aguardar aqui até o começo do evento, da prova. Vamos aguardar aqui. Aí, começou mais rápido. Vamos pegar esse daqui que já tá a 800, né? Ele já tá atunado ao limite do evento. Vamos ver se tem todos os players ali. São seis, né? Ao total. A gente consegue aí completar nas duas primeiras corridas. Tem os seis aí. Vamos lá. 4 com 800, 1 e 2 com 741, né? Lexus RCF. Vamos lá. Pegamos um time um pouco melhor, né? Pegamos um time um pouco melhor, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô queria falar, mas os caras pilotam muito mal. Eu não sou o expert aqui, mas eu não piloto dessa forma, hein. Eu não sou o expert aqui, mas eu não piloto dessa forma, hein, não. Ai, fominha Me passe, me bata Mas que faça alguma coisa, então vai lá e ultrapassar ele Essa pontuação ai tá feia E não ganhamos Ou ganhamos Tá dando 1000 ali pra nós Então o jogo se equilibrou Ah, que isso Ai é ruim né No ultima Sempre assim né Nem mostrou quem ganhou Agora ficou numa incógnita Não sei se ganhamos ou não Mas vamos lá, vamos tentar ganhar mais uma ai Ali pela coisa tava ganhando Então ficou só mais um carinha A gente tem que se dar bem ai Pra que a gente pontue E que Dê certo ai pra gente Levar elas Ah, fica bonita ali É, eu acho que vai dar boa Por isso O lema que fica Aqui nesse multiplayer Aqui do Forza É nunca desista Sempre acredite Não existe Ah, ficou mas Tô Aqui 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 Vamos ver como é que fechou. Aí, ganhamos pessoal. E adicionado a garagem o Lexus LFA. Beleza pessoal? Então, o vídeo de hoje no canal Syngroad em Forza Horizon 5 era esse. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Dê o like, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos. Valeu e falou pessoal!